E aí seus frutos, então hoje eu vim com mais um vídeo, que é o seguinte, vai ser o domínio banana e o redomínio banana. Eu vou ensinar passo a passo como vocês vão fazer, pra vocês punkar qualquer pessoa que vem no pug contra vocês. Então é simples, é fácil, então é só ficar de olho aí nas granadas, o time das granadas e prestar atenção pra você não se equivocar, achar que uma coisa é outra, entendeu? Então vamos lá. Vamos primeiro pro domínio banana, que é bem simples, que é uma molotov curta, uma molotov longa e a smoke lá na boca. O que que você tem que prestar atenção nessa, nesse, nas granadas? Primeiro, o primeiro cara, ele tem que sempre fazer essa smoke aqui, ó, ele vai correr, mirar na lança de cá. Ela cai lá atrás, às vezes ela fica com a frestazinha ali, mas não tem muito problema não. Tá bom, tá com ela, aí ele vai colar aqui e vai fazer essa molho aqui. Essa molho, ela queima a árvore toda, mas ela não queima essa posição aqui, não, fica esperto. O segundo cara, ele vai tacar essa molho aqui, essa molho também, vai passar pro cimento com a cara virada, Enquanto esse cara aqui, já vai segurar uma flash pro alto. Se a smoke curta for apagada aqui, ele vai flechar uma e vocês dois vão dar a cara pra fazer, pra parar o rush do time adversário. Caso aconteça algo diferente, por exemplo, ó. Aquela molho ali que for apagada, você automaticamente ataca uma gaia lá, que o cara vai tá dentro da smoke, entendeu? Ele vai querer ficar na banana, ele não vai querer entregar o corredor pra você, então ele vai querer apagar a molho. Isso é normal que aconteça. Agora, a terceira situação é o seguinte. Ó, repetir o anti-rush de novo. Ó, não aconteceu nada, nada. Você vai chegar aqui na boca, vai mirar ali, ó. Ó, olha onde ele cai. Cai no único lugar que a molho não queima. Então, o cara já vai tá morto, só dele tá no corredor. Se ele tiver nessa região aqui, ele vai tá, vai tomar dano. Então, é... Se ele continuar aqui, mesmo tomando dano, tudo bem. Ele tem a região do corredor. Mas vocês podem fazer uma flashzinha e avançar depois. Por exemplo, pode vir um amigo seu, flechar essa. Vou flechar essa aqui, ó. Avançada. Que aí você avança e mata esse cara e domina o corredor. Dominando o corredor, você pode deixar um cara aqui pulando no carro pra jogar por informação. Enquanto o seu parceiro volta pra A. Porque aí, tendo quatro jogadores na A, é muito... Cara, a chance de você ganhar um round com esse domínio de mapa é muito grande. Porque o mapa já é CT. Tendo isso, cara, 70% de chance você vai ganhar esse round. Agora, vamos lá. É... Acho que eu ia passar o redomínio agora, né? Deixa eu mandar. É o redomínio agora. Então, vamos lá. O redomínio... Funciona assim, ó. Presta atenção nessas granadas. Você vai pausando o vídeo e vai pegando uma por uma. Ó, essa aqui é o redomínio com smoke. Se você tiver com uma smoke e uma flecha, você pode fazer essa smoke. Seu parceiro vai colando naquele muro lá. Você já cola aqui, ó. Fechando. Pum. Aí, ó. Na ponta da antena, a cor. Entendeu? Perfeita. Cega toda a região da banana. E você vai... Tipo assim, o cara não tem reação. Só se ele estiver diante de flash. Algumas pessoas já estão meio espertas com isso. Então, você pode fazer duas flechas. Que não vai ser problema nenhum. Tá, vamos lá. É... Outro redomínio. Esse aqui eu acho bem mais forte. Porque é o seguinte. Esse aqui você trava o cara. Quando o cara toma uma flecha aqui, ele sai correndo fazendo a smoke e fica vivo. Agora, com essa mole, você garante um dano nele. Então, vai ser o seguinte, ó. Você vai alinhar. Eu tô sem o ar de anel. Isso aqui. Com isso aqui. E vai tacar. E, ó. E a flecha é a mesma. Só que o... Qual o... Tipo... O diferencial desse redomínio pro outro. É que a Molotov estoura no mesmo tempo da flecha, ó. Tá vendo? Não, nem o tempo não. Tem um ou dois segundos. Mas, por exemplo. O cara queima um pouquinho e a flecha estoura logo em seguida. E o melhor de tudo. Você pode fazer as duas granadas. Tipo, elas caem quase alinhadas. Pum. Ó. 3, 2, 1. Pum. Entendeu? O seu amigo já tá colado aqui no muro. Porque o cara pode avançar. Ele pode recuar. E você pode ter a chance de matar ele. Um tiro que você der ali em cima dessa Molotov, ele vai morrer. Tem outras granadas, por exemplo. Se você tiver um HE. Você cola aqui. Pula. Corre pra frente e taca. Bem simples, ó. Mirou. Aqui. Olha onde o HE cai. Se o cara chegar no carro, você ouviu o barulho do cara fazendo isso aqui, ó. Pode tacar o HE. Bem, esse foi mais um vídeo de dicas. Esse vídeo tem muito conteúdo em pouco tempo. Então eu recomendo que você pause parte a parte pra você pegar todas as granadas, os pixels. As situações que eu expliquei. Por exemplo, se você fizer as duas Moles aqui, ó. Uma Moles longa. Já ficar aqui com a HE na mão pra poder tacar lá atrás. O cara apaga a Mola aqui, ó. E te come, não rushe, entendeu? Então você tem que estar muito esperto. Sempre, tipo, esperando alguma coisa. Entender a economia do jogo já ajuda bastante com isso. Então, foi mais um vídeo. Deixe seu like. Curta o canal Dark Ghost. É nóis. Valeu!